Fala meu parceiro Rubro Negro e vamos estar reagindo aqui a três canais vascaínos de react que fizeram react aí da vitória do Flamengo na Copa Libertadores, tá aqui o canal do Renan Xisto já me inscrevi, tá? Já acionei o sininho, vai lá, se inscreve no canal do cara tá aí o canal Pitaco Eric Gomes, dá lá moral pro cara também, me inscrevi também e vai lá no Joazão Futebol, tô inscrito aqui também, dá uma moral lá pra ele também é o trabalho da galera, pô, a galera não fica chateada, não vai me dar strike, apenas uma brincadeira aqui você que tá aí se inscreve no canal, aciona o sininho, amassa o like e bora pro vídeo, rapaziada pô mano, o jogo não é no Maraca, cê ligou? Acredito, eu acredito que vocês vão ficar em choque que vai ter gol do Vitor Roque, irmão, vai ter, eu tô te avisando, vai ter gol do Vitor Roque e vamos lá, vamos começar com os patrocinadores, né meu parceiro e eu vou te falar uma parada, irmão, palpite, 1x0, furacão, gol do Vitor Roque, fala Santos, não vai pegar pênalti? esqueça tudo, então aqui só dá Atlético, não tem um flamenguista aqui, lembrando lá rolando pra cima deles, furacão, hoje tem gol do Vitor Roque, chegou mais um mano aí diz ele que é flamenguista, tomara que não tenha, não traga péssimas influências aí pro jogo, né mano, ó, começou aqui assim, só tem flamenguista onde eu moro, mano mas graças a Deus quiser, hoje vai ter gol do Vitor Roque, aquele 1x0 chorado as 44 do segundo tempo, roubado, vai ser hoje estão peidando pro Atlético, estão peidando pro Atlético fudeu chega logo, chega logo beleza, correu mais do que ele a bola só amanhã, só amanhã, Rodinei mas foi foda no carro, não deram é agora, é agora, é agora puta que pariu, mané peida não, Davi Luiz entrega logo pra tu ver só tá dando nóis, hein liga lá em cima, liga lá em cima agora, pra dentro dele, pra dentro dele, meu mano chuta, chuta acerta, acerta chuta, chuta chuta, meu mano pênalti, foi pênalti foi aí expulsou vai expulsar o cara porra, não, mané aí não, mano ah, porra não, não vontade de brincadeira, né, mano vai roubar os caras na cara de pau, mano pegou, pegou, pegou pegou, o cartão amarelo aí, tá vendo, isso que é maneiro, cara isso que é maneiro o cara é baixo o cara tá ali secando tem que ser caminhão mas o cara reconhece tira, tira gol dos caras, mano Gabigol agora, irmão quem quiser ir embora pode ir embora que acabou aqui, acabou 1x0 Flamengo 1x0 pro Atlético não tem mais jeito só um milagre fim do primeiro tempo 1x0 Flamengo 1x0 pro Atlético tudo isso aconteceu nos últimos 5 minutos de jogo o jogo tava pegado o jogo tava bom de se ver, mano o jogo tava bom pra nós, inclusive Mas agora, irmão Agora tem jeito, só esperar os outros 45 minutos Tem tempo, mano E rezar pro milagre que o Filipão vai arrumar aí no banco Pra pelo menos empatar e levar pros pênaltis Tem tempo, relaxa Vamos dar uma descansada aqui e já volto Começa o segundo tempo O Atlético fez uma mudança ali Botou um maluco ali no lugar do cara que foi expulso Temos um a menos agora E, mano, agora meter um golzinho aí Na cagada danada vai ser goleada Levar esse jogo pros pênaltis E é isso, vamos que vamos, vamos torcer É agora Ai, moleque Porra, mano Falta perigosíssima pro Atlético Em frente à área, irmão Acredito que pode ser agora, rapaziada Acerta Defesa do Santos Cinco minutos de acréscimo E o Atlético já botou 45 atacantes em campo Vamos ver se vai dar Vai dar, vai dar É o que resta também, né Vai dar Chuta Danara Danara Ai Cola Mão de cola Fim de jogo Flamengo campeão da Libertadores Mais uma vez Deu ruim, parceiro Deu ruim E é isso aí, mano Futebol é foda Pedro Henrique A expulsão dele Mudou o jogo completamente Aproveitando assim Aqui o finalzinho do vídeo, cara Pra agradecer de coração A todos os patrocinadores aí Desse vídeo Oliver Pizzan Cara, eu gostei desse cara O cara é Vasco O cara tá ali secando Tem que secar Mas o cara Em um momento ele deu No início Mas ele reconheceu Ele falou Ó, porra Foi pra expulsar O cara é maneiro O cara tá ali Vai gastar Se o Flamengo perder É futebol É zoação Entendeu Mas reconheceu Ó, não Realmente Era pra expulsar Maneiro, ó Segue lá o canal do cara Lá, ó Renan X Tu Já tô inscrito aqui E já tô com o sininho ativado Vamos pro próximo agora Vamos tá vendo aqui agora O canal do Pitaco Eric Gomes Já tá aqui Fardado Vascaíno também Vamos ver aqui Cartão amarelo, mano Já tá chegando ali de novo, hein Sobrou ali pro jogador Quem? Tá passando o negócio A cor da cor da cor Meu Deus O cara deu carro E sem necessidade De carcarada Pra lateral, meu pai Pelo amor de Deus Tá de sacanagem Já o terceiro Meu Deus É o cara que já tem car Meu Deus Que que é isso, mano Tá de brincadeira Se expulso no primeiro tempo, maluco Tá de sacanagem, mano Sem necessidade de cara Pra lateral, cara Que que é isso, maluco Chegando de novo Valeu, Flamengo Botando pressão Que isso Juntando barulhado Meu Deus Pra fora Graças a Deus, pai Meu senhor amado Deu confusão, hein Deu confusão Pega ele Que que é isso, filho De fora da área Vai pra fora Oh, gole Chegando de novo Flamengo Botando pressão Ali pelo lado direito Tava em louco O soltado E caminou Caraca Meu Deus Meu Deus Meu Deus Do céu, cara Calma, mano Calma Meu pai, cara Meu pai Vou empatar Olha aí Você agora Pode tentar empatar Essa maconha Meu senhor Amado, mano Sozinho Esse cara é muito bom, cara Meu Deus Meu Deus Do céu Que ainda foi Pelo Tinucanóbia E agora Chegando de novo ali Flamengo Para dar O Flamengo Para dentro Ribeiro Mateu Para fora Macoeiro Oh, meu senhor Do céu É um desespero Total É isso aí, pessoal Infelizmente Aconteceu O que a gente Não queria O Flamengo Conseguiu mais uma vez Levantar mais um título Agora da Libertadores Era o principal título Que eu não queria Que o Flamengo levantasse Porque agora vai dar Dando a oportunidade De estar participando Do Mundial Meu irmão Vou ser sincero O Flamengo Não mereceu esse título O Atlético Paranaense Mesmo Com menos um jogador Parceiro Foi muito mais time Eu não sei O que aconteceu Com o Flamengo O que eles estavam querendo Porque normalmente O Flamengo É pressão Eles simplesmente Se recuaram Eu não entendi O que aconteceu ali E o Atlético Paranaense Estava martelando em cima Mas é claro Como todo mundo viu Com menos um jogador É muito mais difícil E mesmo assim Só tenho que bater O Atlético Paranaense Não conseguiu Não conseguiu Mas mesmo assim Deu pra ver Que a galera Que a galera Estava com vontade Uma coisa Mais ou menos Mais ou menos O Flamengo Poderia ter jogado mais Mas na final Não se joga Na final Você ganha O Flamengo Ganou na final Tudo bem? Tudo certo? Segue aí rapaziada Pitaco Eric Gomes Dar uma moral Para o cara Vamos aqui No canal Agora do Joazão Futebol Canal grande Aqui rapaz 238 mil inscritos Vamos ver O que ele tem Para falar Sobre essa final Aqui também Rapaziada Vamos estar Dando uma olhada Aqui Aqui ó Vamos mostrar Para vocês Olha só Na disputa de bola Ayrton está aqui Pedro Henrique Animal besta Asno Inútil Burro Está bem na frente Só que na velocidade O Ayrton ganhou muito E aí sofreu uma falta Sem sentido nenhum Porque ele estava Tipo de costas Para o gol Praticamente Estava meio que longe Não era uma jogada Com muito perigo Mas por algum motivo O Pedro Henrique Achou por bem Já estando com o cartão amarelo Fazer uma falta De cartão amarelo Sendo expulso Mas vai ser burro Assim lá longe Mas assim Méritos totais Ao Ayrton Que se você não tinha percebido Olha só como que esse bicho Foi importante Tá ligado Assim o Felipe Luiz É muito bom jogador Muito bom jogador Mas ele tem já a sua idade E se não fosse esse lance aqui Aliás E se fosse o Felipe Luiz Nesse lance aqui O Felipe não ia ter Essa velocidade Para passar na verdade Não ia Esse cartão vermelho Não teria acontecido E talvez o gol do Gabigol Tá ligado Então assim Acabou sendo muito bom Que Para o torcedor flamenguista Que O Felipe Luiz Tenha machucado Aí na continuação A gente tem ele Carro passando com buzina Aqui e tal O Gabigol Eu sou vascaíno Mas tenho que assumir Um negócio aqui É um dos maiores ídolos Do futebol nacional Sabe Um dos caras Com maior relevância Para o próprio clube Para o clube Que ele atua Nos últimos Não sei 10, 20 anos A gente tem o Neymar No Santos Tá ligado E acho que Gabigol O Gabigol É mais uma vez Sensato Artilheiro de finais E eu queria até soltar Aqui para vocês Flamenguistas que me assistem Assim Questão de ser ídolo Não passou o Zico não? Ah mas calma O Zico é muito melhor jogador Não estou falando disso O Zico é mais craque Segundo Mas ser ídolo Aqui ganhou duas libertadores Meteu o gol do título Nas duas Tá ligado E na outra que não ganhou Meteu o gol também Vou soltar essa pergunta aqui E vocês entendem mais De Flamengo que eu Eu vou falar só Do que eu tenho certeza Monstro Tá ligado Faz raiva em todo mundo Que não torce para o Flamengo Obviamente Eu teria raiva dele Sustenta a raiva Que ele faz Mais uma vez Importante O jogador do gol do título Vamos ver aqui o lance E eu vou comentando com vocês A gente aqui Tem toda uma jogada Bem trabalhada Até O Everton Que ficou meio perdido ali Deixa com o Rodinei Que devolve no Everton De primeira Muito esperto o Rodinei E aí o Everton já cruza E olha quem está lá Cara No lugar certo Na hora certa Para ser ídolo Ainda mais Da torcida do Flamengo E ele vem aqui E manda o negocinho dele Assim É foda Porque Por mais que Era contra o Atlético Paranaense e tal Pô é Libertadores Tá ligado É final de Libertadores O Flamengo Agora é tricampeão Ao lado de Palmeiras e São Paulo Tem mais ninguém no Brasil não né Acho que não Merecido O título Afinal em si A gente ainda vai falar Mais desse jogo Mas Dado o contexto Eu acho pelo menos Que o Pedro Henrique Tinha sido expulso Dava até pro Flamengo Ter ganhado de dois ou três Tá ligado Que se esperava Não aconteceu Mas 1x0 em final E goleada O que importa é o título E esse cara aqui Mais uma vez Deu uma Libertadores da América Mas se ferrata É impressionante O quanto é grande Esse cara Pra história do Flamengo Esse cara aqui Agora pode falar Que colocou Duos Libertadores Tá ligado É bizarro Eu tô até sem rumo aqui É bizarro E aqui eu queria só Dar outra questão Pra vocês Merece vaga Na seleção pra Copa Ou não A gente sabe que o Pedro Tá lá Mas viu Gabigol Vai ter uma vaguinha ainda Ou vocês acham que mesmo assim Vai ficar forte Você arrumaria um lugar Pro Gabigol Na seleção Comenta aqui embaixo Enfim Comenta no final do jogo A gente tem um segundo tempo Com o próprio Gabigol É galera Olha De todos os vascaínos Que eu vi aqui Pra mim Os três bem sensatos Tá Por mais que O do meio ali Engraçado pra caramba Também Era pro Atlético Não Mas esse aqui O outro também Parabéns aí Rapaziada Tá fazendo um trabalho Lá do Vasco E pô Dá moral pro cara Eu tô aqui no meu canal 2 Tô com Batendo 50 mil inscritos Ele tem 238 mil Dá essa moral lá Se inscreve Ação no sino Muito bacana Muito coerente O pessoal Tá Deixa aí nos comentários O que você achou desse react Se você gostou Se inscreve no canal É muito importante A sua inscrição Ação no sino E amassa o like Valeu galera Tamo junto E até a próxima Vambora